Ouvir um barulho de bebê pode trazer uma sensação muito gostosa, mas em uma das vielas da rua Pasquale Galupi, em Paraisópolis, ouvir esse barulho traz uma outra recordação, principalmente para os moradores mais antigos da comunidade. Eu moro no Paraisópolis há mais de 20 anos. Eu estava na rua, eu vim para cá de madrugada. Quando eu cheguei em casa, eu abro a porta, fecho a porta, ouvi um choro de bebê. Aí eu nem me toquei, aí continuou o choro. Aí eu abri a porta, aí eu fui ver, era um carrinho andando sozinho e o choro continuou. Eu fui ver, não tinha ninguém dentro do carrinho. Aí eu corri para dentro de casa, tranquei a porta, fiquei a noite toda sem dormir pensando. Seu Antônio não foi o único. Nove anos atrás, eu morava na Pasquale Galupi. Tinha uma viela que o pessoal comentava que aparecia um carrinho de bebê, né? Várias pessoas viram, mas várias pessoas viram aí na viela que aparecia esse carrinho de bebê. Só que não era com bebê, era só o carrinho. Era tipo um malassombro, era tipo um malassombro.